Uma tarde repleta de diversão, brincadeiras, shows e claro, a esperada chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros. Essa é a proposta do Natal Gigante, evento realizado anualmente pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em parceria com o Inter e o Estádio Beira Rio. Essa ação proporciona um final de ano muito mais feliz e especial para as crianças e adolescentes que moram nas casas de acolhimento de Porto Alegre. Tá legal, tá bem divertido os brinquedos, as coisas, as comidas, as brincadeiras, as coisas de fazer no rosto, tá bem legal. Te divertiu? Bastante. Foi um dia bem diferente e muito legal. Ao todo, foram contempladas mais de mil crianças e adolescentes de 80 casas participantes e dos projetos sociais do Internacional. Todos receberam presentes, lanches e participaram de diversas atividades. Internacional, um parceiro maravilhoso. Momento de alegria, de festa, de gratidão. Obrigada Internacional por receber as nossas crianças. Já passaram por tantas dificuldades. Hoje é dia de gratidão, de alegria, de felicidade, de dizer, olha, nós estamos aqui e queremos o seu olhar, a sua atenção, a sua afeição. Tchau. 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 Tchau.